A foto tirou dele. Ele disse que está só com a tela quebrada. Vai, vai, vai. Tem outra? Tem outra? Vai. Ih, outra para eu. Tem? Tem outra para eu? Tenho certeza que não. Não, vou só mais uma, mano. Mais uma outra. Dá para jogar outra. A tirada arrumada de ué. Diz que ela arruma 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 de ué. Mas vai que vocês ganhem. Aí vocês vão de novo. Diz que devem ir para cima. Ah. É, amiga. Olha que tem a tromba ali. que está esfrejando ali. Agora não se engana não. Porque ali é vento, viu? Ali é vento? Mas você vai ver o vento que vai dar aqui. Caramba. Eu tenho medo das bananeiras. Carro de vento. Não tem? Ah. Tem para você ver. Ah, Marcos. O braço tem que ser melhor, hein? O braço tem que ser melhor, hein? O braço tem que ser melhor. Não, filho. Agora é eu. Eu sem jogar. Eu, eu, eu. Na cabeça derrumei. Fia lá. Lá vem. Pô, bateu os comentários. Eu não sei responder. Eu deixo de ver. Para você escutar, só. Rapaz. Cuidado com mais nada. A velocidade da rua. Eu vou viajar tudo. Eu sei. Pode olhar que um avião anda na velocidade daquela. Você vendo assim. Caramba. Tá, mesmo? Tá. É vento. É porque eu tinha mais tempo que eu jogar e eu pensei que... Vai, vem. Parece aquelas tempestades de tornado, não tem? Quando vai se informar. Deixe aí, Tinho. Vai vir ali. Vai vir ali. Se não pudesse, ela pode ter até dezoito quilômetros de altura. Despejar estulinho, meu amigo. Se não pudesse sair despejando a água que está aí nela aí, meu filho, dá para encher 500 assuntos daquilo ali, do... 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 O que é isso?